Não consigo entender o que Tu vês em mim Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Mas só Tu com amor me faz de meu mal E este amor é que me ajuda a seguir O milagre Senhor, o milagre eu sou O milagre Senhor, vencei em mim É vindar meu viver A Ti em meu louvor O milagre Senhor, vencei em mim Em caminhos de perdição andava eu Mas com amor Tu traçaste um plano Para mim Respondeste minha oração O milagre Senhor, o milagre eu sou O milagre Senhor, o milagre eu sou O milagre Senhor, vencei em mim É vindar meu viver A Ti em meu louvor O milagre Senhor, vencei em mim 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 Obrigado.